De acordo com uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Alfenas, o Sul de Minas é a melhor região para se viver com qualidade. A pesquisa levou em base características culturais, sociais, econômicas e políticas e os resultados apontaram que a população sul-mineira é, em sua maioria, satisfeita com a qualidade de vida na região. O projeto foi desenvolvido pelos alunos do curso de Ciências Sociais com o objetivo de analisar a região e verificar se as três grandes regiões metropolitanas que ficam ao redor São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro exercem influência no Sul de Minas. No total, foram ouvidas 1.320 pessoas em 20 municípios da região, entre maio e junho de 2022. O nível de acuracidade da pesquisa é de 95%. Entre as informações levantadas, há dados sobre perfil e composição familiar, trabalho, renda, consumo, poupança, religião, valores e expectativas de futuro, opinião pública, comportamento político e mídias sociais, violência, tolerância e direitos humanos, educação e saúde. Os resultados podem ser úteis para gestão, para desenvolvimento de políticas públicas e para verificação, por exemplo, de como os serviços são avaliados. Em resumo, a pesquisa aponta que, na percepção dos moradores, o Sul de Minas é a melhor região para se viver com qualidade. A cidade é a região mais rica do Estado e conserva bem suas paisagens naturais e onde os serviços públicos são bem avaliados. Além disso, a família e a religião são pontos essenciais na composição da identidade sul-mineira. De acordo com a pesquisa, os principais resultados foram em relação à população. Constituído por 162 municípios, o Sul de Minas conta com 2.955.460 habitantes, o que representa 13,4% do total da população do Estado de Minas Gerais. Na região, 82% da população é urbana e 18% rural. Mais de 87% dos entrevistados estudaram em escolas públicas, municipal ou estadual, no ensino fundamental. Em relação à origem e permanência, cerca de 44,8% dos moradores nasceram no município onde residem. Pelo menos 28,4% estão há mais de 20 anos no mesmo município. Estar com a família, oportunidade de trabalho e ter nascido na cidade são os principais motivos para permanecer no município da região. Considerando a economia, para metade dos entrevistados não é nem fácil nem difícil pagar as contas. Pelo menos 29,8% da população fez empréstimo para quitar dívidas. O setor de comércio e serviços é o setor que mais movimenta o produto interno bruto, o PIB, da região, representando 44,6% de todos os bens e serviços. Os problemas sociais apontados, desemprego, saúde e violência, são os principais problemas destacados pelos moradores. Em Alfenas e Poços de Caldas, o maior problema apontado é a violência. Enquanto em Varginha, o maior problema é o desemprego. Referente à produção agrícola, daqueles que vivem na zona rural, 33,6% estão envolvidos na produção agrícola, com destaque para a produção de milho, horticultura e feijão. Dos moradores da zona urbana, 13,8% possuem parentes envolvidos na produção, sendo a maioria produtores de café. Referente a políticas sociais, o transporte público é o serviço com pior avaliação e também o mais ausente. Iluminação pública e fornecimento de água são os serviços com melhor avaliação. Mais de 79% dos moradores utilizam o Sistema Único de Saúde, o SUS. Cerca de 44,6% utilizam o plano de saúde, principalmente as pessoas com mais renda. Varginha é a cidade referência para tratamentos de saúde na região. Em relação às mídias sociais e socialização, mais de 87% da população usa a internet todos os dias. Cerca de 83,2% usam a internet através do celular. Sobre o uso da internet, pelo menos 57,3% utilizam para lazer e 32,1% para se informar. Em relação a turismo e lazer, cerca de 59,6% dos entrevistados apontam que passear em parques, praças e cachoeiras é a principal atividade de lazer. As representações culturais na região se concentram em festas religiosas. E os principais pontos turísticos mencionados ficam nas cidades de Poços de Caldas, no Circuito das Águas e em São Tomé das Letras. A população de Alfenas cita Furnas como ponto turístico, a de Poços de Caldas cita a própria cidade, e a de Varginha cita o Circuito das Águas. E a de Varginha cita a própria cidade,